Olá pessoal, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão ao vivo aqui, a nossa plataforma digital RD Online, informando, prestando serviços para toda a região do ABC, nosso foco principal, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e o Grande da Serra, e claro, a você que nos acompanha na telinha, na telona do seu celular, em qualquer parte do planeta, você que também nos acompanha na sua casa, já segou a sua residência nesta quarta-feira, meio de semana já, hein, como passa rápido, 28 de novembro de 2018, o repórter diário, mais uma vez, na contagem regressiva, e hoje mais do que regressiva, né, poucas horas para o início oficial da eleição da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, amanhã, quinta-feira, dia 29, a partir das 9 horas da manhã, os advogados aptos, com todas as suas condições em dia, regulares, estarão indo às urnas para escolherem os presidentes da subseção, no caso, cada um à sua cidade, aqui no ABC são seis subseções, Rio Grande da Serra está junto com Ribeirão Pires, no caso de Mauá, nós temos um consenso, fizemos debate de Santo André, fizemos debate de São Bernardo, debate com os candidatos de São Caetano do Sul, e hoje vamos abrir espaço aqui para falar um pouco mais da eleição maior, mais aguardada, eleição seccional da OAB São Paulo, só que ao invés de trazer aqui no nosso estúdio, no nosso espaço, os cinco candidatos que postulam o voto, seu voto advogado, seu voto advogada, nós trouxemos aqueles nomes que são conhecidos aqui na região do ABC, mas que fazem parte da linha de frente da chamada chapa estadual, aqueles que estão no conselho, em algum cargo de relevância, nesta chapa que vai ser votada e estará à disposição a partir de amanhã, horário de votação das nove às cinco da tarde. Hoje, lamentavelmente, nós não temos os cinco representantes, né? No caso de duas candidaturas, não tem uma representação efetiva do ABC, ou que tem, mas, infelizmente, não houve possibilidade de conciliar a agenda. Mas, digamos, aqueles candidatos mais cotados, mais falados, estão com representação, nesse momento, aqui no estúdio do Repórter de Ar. E vamos fazer aqui as devidas apresentações? Vamos seguir a nossa ordem de sempre, começando aqui, inicialmente, pelo doutor Leandro Petrim, ele que, neste debate, vai representar a candidatura do doutor Sergei Cobra à OAB São Paulo. Leandro Petrim, que é advogado, atuação no direito público eleitoral e é membro efetivo da comissão eleitoral da OAB São Paulo. Ao lado do Leandro, a doutora Rosa Ramos, que, neste debate, vai representar a candidatura do doutor Marcos da Costa, atual presidente, candidato à reeleição. Doutora Rosa Ramos, advogada, formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo, militante na área de Direito Ambiental e Responsabilidade Social, desde 1998, quando ingressou na Comissão do Meio Ambiente, aqui na subseção de Santo André. Também representando a OAB São Paulo, esteve no Conselho Estadual de Meio Ambiente, por mais de uma década, e hoje representa em dois importantes conselhos de meio ambiente, o Cades, do município de São Paulo, e o Comum Gesam, que é aqui da cidade de Santo André. Além de presidir a Comissão de Meio Ambiente da OAB Santo André, é vice-presidente de três comissões da OAB São Paulo, de Direito à Educação e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, além da OAB Concilia. Membro da Comissão da Mulher e da Comissão de Infraestrutura, Logística e Sustentabilidade, preside a Comissão OAB Vaiscola. Desde 2016, conselheira seccional da OAB, na gestão Marcos da Costa. E ao lado da doutora Rosa, o advogado doutor Luiz Ricardo Vasques Davanzo, formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, em 1991, e reforçando, neste debate, representa o doutor Caio Augusto, o Davanzo, que é sócio fundador do escritório Davanzo Sociedade de Advogados, pós-graduado na área processual na FMU, em 1997, coordenador, aliás, foi coordenador da Comissão de Direitos Prerrogativas da OAB São Paulo, de 97 até 2003, e conselheiro no período de 2004 a 2009. Advogado e debatedor na TV Bandeirantes, no programa da Márcia Goldschmidt, nos anos 2009 e 2010, tesoureiro da OAB São Bernardo na gestão 2004-2006, vice-presidente na gestão 2010-2012, presidente na gestão 2013-2015, sendo reeleito e, aliás, o cargo que exerce atualmente como presidente da subsessão de São Bernardo do Campo. Estão repetindo aqui, da minha esquerda para a direita, o doutor Leandro Petrin, representando a candidatura do Sergei Cobra, doutora Rosa Ramos, representando a candidatura do Marcos da Costa, e o Luiz Davanzo, representando do Caio Augusto. O mesmo formato que você, internauta, está habituado. Teremos quatro blocos, sendo o primeiro e o último, com as considerações dos candidatos, terão o mesmo tempo para a mesma pergunta, e segundo e terceiro blocos, com participação, com confronto direto entre eles, pergunta, resposta, réplica e também tréplica. Já inaugurando aqui este primeiro bloco, sorteio feito momentos antes aqui do início do debate, cada um deles vai responder porque o seu candidato deve ser eleito amanhã presidente da OAB São Paulo, por ordem deste sorteio. O doutor Leandro Petrin vai começar, terá dois minutos aqui no nosso monitor ao lado. Doutor Leandro, boa noite, obrigado pela presença, porque o seu candidato, Sergei Cobra, deve ser eleito amanhã presidente da OAB São Paulo. Dois minutos, cara. Boa noite, Leandro Amaral. Obrigado pela oportunidade. Aqui agradeço o repórter diário. Boa noite, meus queridos colegas, colegas advogados, doutora Rosa, doutor Davanzo. Uma alegria poder debater aqui o futuro da advocacia no momento tão importante que são as eleições da OAB no estado de São Paulo. É um processo democrático, um processo que necessita ao nosso sentir renovação. Eu poderia aqui, estou representando uma centena de colegas que fazem parte hoje do nosso grupo, que fazem parte da nossa chapa. Não só a chapa diretiva, mas a chapa de conselheiros. Poderiam aqui, sem dúvida nenhuma, estar aqui o doutor Manuel Alcides, o doutor Sinésio, o doutor Uriel, pessoas aqui do grande ABC que fazem parte e estão conosco nessa empreitada. Mas poderia aqui também falar das qualidades do nosso querido Sergei Cobro, nosso candidato a presidente, do João Biaso, o nosso candidato a vice. Mas o que nos traz aqui é um conceito. Um conceito de que a OAB, e nós sempre lutamos por isso, para termos uma OAB forte. Uma OAB que efetivamente tem a força. Ocorre que, de um tempo para cá, a OAB se tornou forte, mas o advogado fraco. E isso precisa mudar. Nós precisamos, a partir desse processo eleitoral, fazer com que a OAB passe, a partir de agora, a lutar para que o advogado fique forte. Essa é a nossa luta. Em defesa do advogado e da advogada, que tem as suas prerrogativas sendo desrespeitadas no dia a dia. Não dá para termos uma entidade cartorial e o advogado hoje em petição de miséria. Então, chegou o momento de mudança, chegou o momento de renovação, para que não tenhamos só uma ordem forte. Precisamos hoje lutar para que o advogado e a advogada se tornem fortes. Muito bem, obrigado, doutor Leandro Petrin. E agora, a doutora Rosa Ramos também terá dois minutos. Boa noite, doutora Rosa, porque o advogado e a advogada deve escolher amanhã o doutor Marcos da Costa como presidente reeleito da OAB São Paulo. Boa noite, Leandro Amaral. Boa noite a todos os ouvintes, em especial a toda a advocacia regional. Como o doutor já disse, aliás, o Leandro Amaral disse, representado aqui por todas essas subseções, organizações regionais. Eu quero aqui falar sobre o projeto do doutor Marcos da Costa, que muito bem vem representando toda a advocacia do Estado de São Paulo. A advocacia esta que tem nele um projeto extremamente importante, duas gestões já que consagraram todos os projetos que foram, por ele, plantados desde 2013. Doutor Marcos da Costa, que vem travando já vários projetos, todos eles já concretizados, e que pretende, obviamente, fazer muito mais. Não é verdade que a advocacia está mal representada. Doutor Marcos da Costa vem, todo esse tempo, muito bem representando os advogados e advogadas. Em especial, as advogadas, na medida em que as advogadas nunca tiveram um espaço tão grande como nessas duas gestões. Isso é importante ressaltar, porque, principalmente, nesta campanha, no Estado de São Paulo, todas as chapas foram montadas com mais de duas advogadas. Isso é importante, porque é um espaço privilegiado, nós nos sentimos privilegiadas, e não só as advogadas, mas também o jovem advogado, tem sido travado com eles, projetos importantíssimos de revalorização, de cursos, palestras. A jovem advocacia está muito bem representada por Marcos da Costa, e é isso que nós pretendemos ressaltar na próxima gestão, no projeto Pelo Direito de Sermos Mais. Agora, finalizando esse primeiro bloco, doutor Luiz Davanzo, também cumprimentando, boa noite, doutor Davanzo, porque amanhã o advogado, advogada, deve votar no doutor Caio Augusto para presidir a OAB São Paulo. Muito boa noite, Leandro Amaral, boa noite especial a todos os telespectadores, em especial, os advogados e advogadas que estão aqui nos assistindo, para decidir o seu voto amanhã nas urnas. Gostaria de cumprimentar o Petrinho, representando aqui uma das chapas, bem como a conselheira Rosa Ramos, e por que Caio Chapa 11 para presidente da OAB de São Paulo? OAB de São Paulo. E Paulo deixou um registro há mais de dois anos, no sentido de dois mil anos, no sentido de que os de casa são ganhos sem palavra alguma, através do comportamento e do procedimento. O comportamento é algo passivo, o procedimento é algo ativo. O Caio foi membro de várias comissões na cidade de Bauru, onde foi vice-presidente, duas vezes presidente, comandou toda a parte da assistência judiciária do Estado de São Paulo, bem como secretário por duas gestões da OAB de São Paulo. Fez com que ele, através do seu comportamento, do seu procedimento, conquistasse dezenas, centenas de presidentes de subseções. Das 239 subseções, 161 presidentes, bem como seus diretores, subscreveram carta de apoio ao Caio Augusto Chapa 11, ele que tem projeto de coragem e projeto de inovação com relação à ordem dos advogados do Brasil. E nós somos Caio Augusto Chapa 11, porque ele, aqui no Grande ABC, ele valorizou a nossa região, dando a oportunidade, da primeira vez na história, nós temos um diretor na CAASP, no caso, eu, da Vans, na presidência da CAASP. Mas o projeto não é pessoal, mas oito vagas no Conselho. Portanto, não só o ABC, mas como todo o Estado de São Paulo, a capital, estará muito bem representado com Caio Chapa 11, amanhã. Dessa forma, finalizamos esse primeiro bloco, a apresentação aqui dos representantes, hoje o foco do debate são os candidatos à presidência da OAB São Paulo, a seccional paulista. Nós vamos fazer um breve intervalo, um intervalo que a gente chama de intervalo interativo, com um detalhe isso, já me produz aqui os bastidores, aqui o Carlos Carvalho, a Amanda Lemos, aos quais a gente agradece mais uma vez, com destaques da redação do Repórter Diário, e hoje no nosso intervalo, dois minutos contados aí no relógio, vamos dar mais detalhes sobre a questão do fim do consórcio intermunicipal Grande ABC. Dois minutinhos, aproveita para interagir, aliás, esse lembrete é importante, você que está interagindo, excepcionalmente nos debates, a gente não cita nominalmente os comentários e as pessoas que são responsáveis pelos comentários, mas os três representantes estão aqui com o celular, olhando, é importante, até para vocês sugerirem perguntas, lembrando que nos dois próximos blocos teremos um confronto direto aqui entre os representantes para falar mais do dia a dia e dos temas que envolvem o mundo da advocacia. Continue ligado, dois minutinhos, voltamos já, é o Repórter Diário no debate das eleições da OAB 2018. Continue ligado. Olá, internet, ligado na RDTV, na tarde desta quarta-feira, o consórcio intermunicipal Grande ABC recebeu os pedidos de saída de Rio Grande da Serra e São Caetano do Sul. A informação foi oficializada pela assessoria de imprensa do consórcio intermunicipal. Então, a partir deste dia 28 de novembro, passa a contar seis meses para a saída de Rio Grande da Serra e São Caetano do Sul do consórcio intermunicipal Grande ABC. Esse período serve para que as outras cidades possam organizar o orçamento do consórcio, inclusive o orçamento do consórcio, que será falta da reunião da próxima semana. Inclusive, lógico, as saídas das duas cidades serão reforçadas nessa próxima reunião dos prefeitos. Lembrando que Diadema saiu no ano passado, saiu em outubro do ano passado oficialmente, entregou a carta em março. Em maio deste ano, a Câmara de Rio Grande da Serra deu autorização para que o município deixasse a entidade regional e na última terça-feira foi a vez da Câmara de São Caetano do Sul a autorizar o comando do Palácio da Cerâmica a também deixar a entidade. Portanto, o consórcio que começou com sete cidades termina o ano de 2018 com apenas quatro. Santo André, São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires. Segundo o prefeito Gabriel Maranhão, prefeito de Rio Grande da Serra, as outras cidades já articulam uma espécie de agência regional que teria um papel parecido com o do consórcio, porém, sem a necessidade de uma sede e com as reuniões mensais sendo realizadas cada mês em uma cidade diferente. A princípio, essa nova agência só teria na sua concepção São Caetano do Sul, Rio Grande da Serra e Diadema que são as cidades que já oficializaram a saída do consórcio. Lembrando que na semana que vem, além de todo esse imbróglio em torno das saídas dos municípios do consórcio municipal Grande ABC, também haverá na pauta orçamento, haverá na pauta problemas junto ao Estado de São Paulo que deveriam ser resolvidos há muito tempo, como a descentralização da distribuição de remédios de alto custo aqui na região e outras coisas, outros assuntos. Então, a reunião da próxima terça-feira ganhou ares mais importantes do que se devia. Portanto, repetindo a informação, São Caetano do Sul e Rio Grande da Serra entregaram, na tarde desta quarta-feira, os pedidos de saída do consórcio municipal Grande ABC. Você confere a matéria completa escrita pelo Jorge Garcia no nosso site repórterdiario.com.br Legal, pessoal. Estamos de volta aqui com o segundo bloco do debate com os representantes dos candidatos ao AB São Paulo. Mais uma vez, reforçando para a nossa audiência rotativa, você que curte, comenta, compartilha o dia a dia do Repórter Diário, Dr. Leandro Petrin, Dr. Rosa Ramos, Dr. Luiz Davanzo, representando os seus respectivos candidatos à presidência da OAB São Paulo. O Leandro representando o Dr. Sergei Cobra, a Rosa representando o Dr. Marcos da Costa e o Davanzo representando o Dr. Caio Augusto. Neste segundo bloco, pergunta entre os candidatos. Cada candidato tem direito a fazer duas perguntas, também responder duas vezes, ou seja, vai ter interação entre todos nos dois blocos. Eu vou sortear aqui quem vai iniciar essa parte de perguntas pelo sorteio Dr. Davanzo. Dr. Davanzo, a quem o senhor dirige inicialmente a sua pergunta? Eu dirijo a minha primeira pergunta para o Petrin. 30 segundos. E eu gostaria de saber qual que é o projeto do seu candidato, Petrin, para uma questão que é muito falada, que é a questão relacionada a prerrogativas. Nós temos nos nossos quadros, na chapa 11, Caio, para o presidente, vários gestores de ordem, vários guerreiros e batalhadores relacionados às questões de prerrogativas. O que seria essa questão de procuradoria de prerrogativas que está sendo falado com relação à sua chapa? Dr. Petrin, dois minutos para a resposta. Cadê a sua pergunta? A nossa, com relação às prerrogativas, uma proposta bastante clara, que é criar a procuradoria de prerrogativas. O que seria a procuradoria de prerrogativas? Que tenhamos advogados espalhados do estado de São Paulo inteiro, que exerçam em nome da ordem dos advogados do Brasil, esta função, a função de atender de forma rápida, de forma precisa, os nossos advogados e as nossas advogadas toda vez que eles tiverem as suas prerrogativas atacadas, as suas prerrogativas violadas. hoje, principalmente no interior do estado de São Paulo, o formato hoje que se tem de ter ali o advogado local que vai tentar fazer a defesa da prerrogativa no seu município, ele por vezes tem um determinado problema, porque sabe que aquele mesmo juiz que porventura tenha desrespeitado a prerrogativa de um advogado, julgará uma causa dele e isso para a vida profissional dele pode ser um embaraço, pode ser um problema. Por isso, é fundamental que nós tenhamos uma prerrogativa própria da ordem dos advogados, remunerada pela própria OAB para que faça essa defesa em nome da ordem, deixe de ser personalista, deixe de ser de forma voluntariosa. De fato, hoje as nossas prerrogativas são violadas o tempo inteiro e essa deve ser a nossa principal luta. Por isso, de criarmos uma procuradoria de prerrogativas para que a gente possa fazer a defesa dos interesses da nossa categoria em tempo rápido, em tempo que atenda o advogado. A ideia da procuradora de prerrogativas é, no estado de São Paulo inteiro, termos advogados exclusivos nas mais diversas áreas para atendermos os nossos advogados toda vez que, por ventura, juízes, promotores, cartorários, violarem as prerrogativas dos advogados e das advogadas. Doutor Davanzo, um minuto agora para a sua réplica. A Chapa 11, Caio Presidente, tem como seu vice-presidente Ricardo Toledo, atual tesoureiro e que presidiu em gestão anterior a Comissão de Prerrogativas do Estado de São Paulo. Eu, aqui de São Bernardo do Campo, concorrendo à presidência da CAASP, tenho no meu currículo aproximadamente 100 liberdades de advogadas e advogadas presas em vários casos, não só na região, mas como em todo o Brasil, inclusive vários fora do Brasil. Nós temos o Sarcedo, temos o Sarcedo que vai capitanear a nossa comissão de prerrogativas na OAB de São Paulo na Chapa 11. Nós temos o nosso conselho aqui da região, Rubens Rocha Pires, faz parte do nosso conselho, também um grande defensor de prerrogativas. E o atual, ou até recentemente, o coordenador regional de prerrogativas, Antônio Carlos Cristiano, que é o nosso candidato aqui pela Chapa 1 em Santo André. Portanto, nós temos uma equipe voltada de homens preparados na comissão de prerrogativas. Doutor Petrinho, agora um minuto para a sua tréplica. Bom, esse formato hoje que se está, de fato, não funciona. Nós temos aqui, você que é advogado de Santo André, por exemplo, sabe o absurdo que é o posto do INSS em Santo André, onde o advogado tem que tirar a sua senha como se fosse um usuário comum, porque a senha própria para o advogado demora mais e ele é mal atendido. O desenho atual não nos atende, não faz sentido. É necessário que tenhamos uma mudança no conceito das prerrogativas nossas. Não é possível só fazermos essa lógica dos desagravos. Ok, tivemos aqui advogados presos e que tiveram a sua liberdade por atuação da ordem, mas é aquela prerrogativa violada no dia a dia, no dia a dia do advogado. Essa é que precisa ter uma atuação mais forte. Por isso, a procuradoria de prerrogativas é fundamental para que a OAB tenha a defesa dos advogados e das advogadas. Mais uma rodada de perguntas. Agora o doutor Davanzo, obviamente, dirige... Eu tenho mais um minuto. Não, foi pergunta, resposta, réplica e tréplica. Agora o senhor tem 30 segundos, mas uma nova rodada para fazer a pergunta para a doutora Rosa Ramos. Rosa Ramos, nós, na nossa chapa 11, nós temos a maior quantidade de mulheres representando a chapa 11 Caio Presidente. Eu gostaria de saber na sua chapa quais são as propostas relacionadas às mulheres. Dois minutos, doutora Rosa para a sua resposta. Muito obrigada, doutor Davanzo, pela pergunta. Muito importante esta questão que nos afirge que é a representatividade das mulheres vem sendo muito bem trabalhada, não só nessa gestão, mas ainda com projetos futuros. Como o senhor bem sabe, o doutor Marcos da Costa vem cumprindo a risca a colocação de mulheres em quadros extremamente importantes. Nós temos feito, inclusive nesta segunda-feira houve um evento extremamente importante de fechamento dos eventos da Comissão da Mulher Advogada, onde uma quantidade de mulheres foram premiadas por estes serviços voluntariados que as mulheres prestam nas mais variadas comissões da mulher em todo o estado de São Paulo. O doutor Marcos da Costa fez 23 regionalidades da Comissão da Mulher Advogada. São 23 regiões representadas por coordenadoras que trazem informações destas regiões para a presidente da Comissão da Mulher Advogada. Isso é importante porque naquelas regiões muitas vezes o que ocorria é que aqueles problemas das advogadas não chegavam até aqui a sessional. Essas coordenadoras se reúnem lá em suas comissões, em suas subseções e trazem para a sessional para a nossa presidente, doutora Cátia Boulos, estas discussões lá internas das subseções para serem solucionadas aqui. E este é um projeto que continuará dando sequência a essa representatividade muito abrangente que o doutor Marcos da Costa tem feito desde a sua primeira gestão. Doutor Gavanzo, um minuto para a sua réplica. Na chapa 11 cai o presidente, mulher não é cota, é uma realidade. Chapa 11 é a maior quantidade de representantes que nós temos. Duas mulheres no Conselho Federal, duas na diretoria seccional. A presidência da CASP que eu estou à frente, nós teremos na diretoria cinco mulheres mais 69 conselheiras. Portanto, nós temos vários projetos, várias propostas do empoderamento feminino sair do papel, sair do discurso. Por exemplo, a advogada parturiente terá isenção da sua anuidade no período do parto. Bem como nós vamos requerer o equilíbrio dos honorários que são recebidos pelas mulheres advogadas pelos homens advogados. Bem como em todos os departamentos, em todas as comissões, nós vamos fortalecer. Nós temos a nossa Raquel Preto, nós temos várias autoridades que estão conosco na mulher advogada. Doutora Rosa, um minuto para a sua tréplica. Pois bem, na chapa 12 do doutor Marcos da Costa, nós temos também na nossa chapa duas mulheres, doutora Vianney Principato e doutora Gisele Fleury. Além de uma representação ampla em todo o Conselho. Mas, além disso, também é importante destacar o que já foi feito pela mulher e que continuará sendo aprimorado, como por exemplo, a instituição de prerrogativas específicas para as advogadas, como a suspensão dos prazos, no caso, dos períodos de amamentação. Também uma proposta da OAB São Paulo na gestão do doutor Marcos da Costa e que foi aprovado e instituído o primeiro busto de uma mulher, um ato extremamente importante que nunca havia ocorrido no Tribunal de Justiça de São Paulo, da doutora Maria Augusta Saraiva, oriunda da advocacia. Portanto, as questões em relação às mulheres estão sendo muito bem atendidos pelo doutor Marcos da Costa. Ok, vamos a mais uma rodada de perguntas, sortear quem fará o questionamento, doutor Leandro Petrin, doutor Petrin, a quem o senhor dirige inicialmente o questionamento? Gostaria de encaminhar a representante do Marcos da Costa, doutora Rosa. Trinta segundos. Nós somos radicalmente contra o terceiro mandato do Marcos da Costa. Entendemos que a democracia é ciclo, a democracia é alternância de poder. Isso é importante para a democracia. A UAB é um cargo voluntário. É importante que o Marcos da Costa se dedique agora às suas questões profissionais. Mas ele tem um terceiro mandato. Qual é o legado que o Marcos da Costa tem e que autoriza ele a esse terceiro mandato? Doutora Rosa, dois minutos para a resposta. Obrigada pela pergunta, doutor Leandro. A questão é assim, o doutor Marcos da Costa não tem um projeto pessoal de UAB. Marcos da Costa faz parte de um grupo um grupo que tem dentre eles doutor Durso, doutor Maris, doutor Ivo Aydar, doutor Ricardo Saegue. E este grupo decidiu que o doutor Marcos da Costa iria para o terceiro mandato. Eu acho que só isso justifica o fato dele ter se candidatado e além disso, ele nessas duas gestões demonstrou toda experiência, competência, é um homem probo, um homem de reputação ilibada, competente, que já exerceu cargos na ordem que o dignificam e o que lhe dão toda a competência para se candidatar ao terceiro mandato. Ainda tem mais um minuto. Pois bem, a sua diretoria que é formada agora por esses novos componentes, doutora Vianney Principato e doutor Renato Barros, também lhe deram esta condição. Também ele foi escolhido por esses novos representantes para que ocupasse a vaga para se candidatar ao terceiro mandato. O seu trabalho durante todo esse tempo lhe dão essa autonomia que não é a proibição legal. O senhor sabe que aqui nas subseções também outros candidatos à presidência das subseções ficaram por vários mandatos e que isso é totalmente permitido. Não há nenhuma ilegalidade nisso, ao contrário, ele está totalmente capacitado. O seu grupo lhe deu esta oportunidade e lhe indicou para participar e ser candidato ao terceiro mandato. Doutor Petrim, um minuto para a sua réplica. É isso. Não temos um legado do Marcos da Costa. É um grupo, um grupo de pessoas e que se vale hoje de permanecer na ordem dos advogados. Você é advogado no dia a dia, qual é a finalidade para a OAB para você que não seja um boleto? É isso que virou, infelizmente, a ordem dos advogados do Brasil. Lamentavelmente, deixamos de tratar grandes temas da advocacia, a defesa da procuradoria. Se vale agora de pessoas. não, mas é o grupo, é fulano, é ciclano, fulanizamos a ordem dos advogados do Brasil. A OAB e a sociedade se ressente de uma OAB forte, de uma OAB que defenda efetivamente os advogados e as advogadas no seu dia a dia. Hoje, infelizmente, temos um acastelamento da atual diretoria e que quer, mais uma vez, permanecer no poder para ficar os três anos e não temos um legado que atenda os advogados e advogadas do Estado de São Paulo. Doutora Rosa, um minuto para a sua tréplica. Olha, uma gestão, ela é feita não só de pessoas, não é? Ela é feita, sim, daquilo que ela exerceu, da sua história, daquilo que ela acabou executando das suas propostas. E Marcos da Costa, tudo o que prometeu até hoje, não só na sua primeira gestão, como na sua segunda gestão, cumpriu exaustivamente tudo aquilo que se propôs. Portanto, Marcos da Costa está legitimado a ir para o terceiro mandato. E assim, se o seu grupo decidiu que ele tinha essa capacidade, tinha competência e tinha, sim, um legado imenso para a advocacia bandeirante, ele está, sim, legal para esta campanha e para amanhã com a chapa 12, pelo direito de sermos mais, ser eleito para o terceiro mandato. Mais uma rodada, doutor Petrinha, agora o senhor tem 30 segundos ao questionamento ao doutor Davanzo. Quero falar com o doutor Davanzo, que já foi presidente de uma subseção, doutor Davanzo, e acho que é importante ter essa sua experiência de ter atuado numa subseção onde na nossa ordem não se tem autonomia administrativa e financeira das subseções. Eu gostaria de ouvir um pouco do senhor sobre isso, há uma defesa da autonomia, das subseções, hoje como está, atende a advocacia na ponta ou não? Doutor Davanzo, dois minutos para a resposta. Primeiro eu gostaria de explicar com relação àquela questão de prerrogativas que nós somos contra essa questão de procuradoria do advogado ser pago. Na verdade, o trabalho do advogado de prerrogativas é o voluntário, aquele que sofre na pele. É a mesma coisa que você querer contratar alguém para fazer amor. Então, nós somos contra. Respondendo à questão de descentralização, aliás, é um dos pilares das propostas do Caio Chapa 11. Exatamente, ele dá mais poder às subseções, bem como fazer com que as subseções tenham independência financeira que nós sabemos que não existe, infelizmente, essa independência financeira, administrativa. E, na Chapa 11, Caio presidente, exatamente por ter boa parte do grupo de apoio de gestores, de presidentes, de diretores, de subseção, o Caio, exatamente assim como eu, que nós somos ainda, ainda estamos na gestão, mas o Caio foi por duas gestões, presidente da OAB de Bauru, ele sabe exatamente a necessidade que se tem de ter uma subseção forte, uma subseção independente da seccional. E é exatamente por isso que ele tem o apoio de boa parte do Estado, da grande parte do interior, grande parte do litoral e das maiores subseções. Só para você ter uma ideia, das 30 maiores subseções, o Caio tem assinado o apoio de 20 presidentes, como é o nosso caso aqui em São Bernardo, e do nosso conselheiro aqui de Santo André, Roberto Gonçalves, que vai estar na chapa, atual presidente, que vai estar conosco. Portanto, essas questões relacionadas à descentralização, com certeza, será prioridade na gestão de Caio Chapaúze. Doutor Petrim, um minuto para a sua réplica. Hoje, as subseções seguem esta lógica do apadriamento político que é feito pela seccional. Se você, de uma subseção que não é alinhada à seccional, você não tem nada. É pires na mão. Isso é um absurdo. Nós não podemos, os advogados que pagam o que pagam a sua anuidade, depender do relacionamento político existente entre o presidente da subseção com o presidente da seccional. Isso precisa parar. Não tem nenhum sentido a ordem dos advogados que não é nem um pouco transparente com os nossos recursos. Nós não temos uma prestação de contas adequada. Ela foge, inclusive, de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Se esconde de mostrar as claras aonde vai o recurso. As subseções terem que passar o pires. Há necessidade de termos autonomia financeira e administrativa nas subseções. Doutor Davanzo, um minuto agora para a sua tréplica. Sim, nós precisamos ter independência financeira, sim, mas só que nós somos contra qualquer controle externo na ordem dos advogados do Brasil, inclusive do ponto de vista financeiro. Porque, senão, nós vamos perder aquele item, porque o advogado nós temos que ser invioláveis, indispensável estar na Constituição, mas nós temos que ser independentes. Então, como que nós vamos ter uma ordem dos advogados independente se tiver ingerência, seja de qualquer tipo de controle institucional, seja financeiro ou não? Nós não podemos, por isso que nós somos terminantemente contra qualquer tipo de controle da ordem dos advogados do Brasil. E pode ter certeza, o motivo pelo qual a maioria dos gestores do Estado de São Paulo estão apoiando Caio Chapa 11 é exatamente este, porque, pela primeira vez na história, presidente da CAASP, presidente da UAB de São Paulo, ex-presidente de subseções. Nunca existiu isso no Estado de São Paulo. Caio Chapa 11. E para encerrar em segundo bloco, mais uma rodada, obviamente, pergunta agora da doutora Rosa Ramos, a quem a senhora dirige a pergunta? Vou dirigir para o doutor Petrinho. 30 segundos. Doutor Petrinho, dentre as várias propostas feitas pelo doutor Sergê, estão aquelas que colocam várias questões que dependem de alterações de normas, alterações das legislações e que dependem de um acompanhamento por óbvio do seu gestor, diante dessas propostas, se quer alterar normas, vai ter que ir até o legislativo, seja municipal, estadual, federal, vai depender de um empenho para isso. Como o senhor pretende viabilizar essas alterações sendo gestor com tantas atribuições? Doutor Petrinho, dois minutos para a resposta. Primeiro, porque nós entendemos que a ordem tem força política. Não fosse isso, não teríamos o impeachment do Collor, que foi puxado pela ordem dos advogados do Brasil. Então, a ordem tem força, sim, e a necessidade, sim, de mudanças na legislação para que a gente tenha, efetivamente, mudanças radicais. Olha, essa história de não ter controle dos recursos, pelo amor de Deus, olha o momento que nós vivemos no Brasil, não dá para ter mais caixa preta na OAB, nós precisamos saber onde vai os recursos, os advogados precisam saber onde estão indo os recursos. Não faz nenhum sentido, nós estamos num processo eleitoral onde não se tem a proporcionalidade nos conselhos. Quem ganhar com 30%, por exemplo, vai levar 100% do conselho. Isso não faz nenhum sentido, não tem sentido a OAB não ter segundo turno nas suas eleições. Alguém que vai ganhar a eleição eventualmente com 30%, não representa o conjunto dos advogados e das advogadas. Há sim a necessidade da ordem fazer alterações legislativas, lutar por mudanças nas leis, enfim, ter a força, mostrar na prática a força que a ordem dos advogados têm. Então, é fundamental que primeiro tenhamos força na entidade, fortalecemos os advogados e as advogadas para, sim, com coragem, com determinação, fazer alterações legislativas que possam colocar a ordem nesse cenário hoje desse novo Brasil que nós vivemos, sem caixa preta, sem esse desenho que se tem hoje, onde os próprios advogados não sabem para onde seus recursos estão indo. Então, a força da OAB, sem dúvida nenhuma, quem derrubou o presidente da República tem condições, sim, de fazer alterações legislativas no Congresso. Doutora Rosa, um minuto para a sua réplica. Doutor Marcos da Costa, chapa 12, tem exercido fielmente esse papel que a ordem tem da sua força, exatamente como o senhor colocou, perante todas as esferas federal, estadual e municipal. Recentemente, por exemplo, ele trabalhou na apresentação do PL 5.511 de 2016, que tornava obrigatória a presença do advogado nas conciliações, que inclusive já está aprovado na Câmara e dependendo só do trâmite no Senado. Mas não é só isso, a força do doutor Marcos da Costa recentemente comprovada, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, a intervenção da ordem, o seu pioneirismo, a sua coragem e com a sua intervenção fez também com que a greve dos caminhoneiros se encerrasse. Não mais longe que isso, também, a invasão das escolas, também a OAB teve o seu papel principal com o Marcos da Costa, chapa 12. Doutor Petrim, um minuto para a sua tréplica. Bom, meu querido advogado, minha querida advogada, quando você entrar no fórum e for revistado, você vai ver a força que o Marcos da Costa tem. Nós estamos hoje passando por revista quando a gente tem que entrar no fórum, enquanto os membros do Ministério Público não façam por isso. Ora, cadê a força da nossa ordem dos advogados? Infelizmente, hoje nós não temos. Lamentavelmente, hoje as nossas prerrogativas estão largadas às traças. Lamentavelmente. Então, me desculpa, esta força que vem aqui dizer que tem, não temos. Nós não temos. Infelizmente, a OAB hoje está encastelada, está para um pequeno grupo, não temos transparência nas suas contas. Precisamos de mudança, precisamos alterar isso. Chegou o momento de renovação. Esse espírito que o Brasil tem de mudança precisa vir para a nossa ordem dos advogados também e é fundamental amanhã nós votarmos na mudança. OAB para você, chapa 16. Bom, agora, obrigatoriamente, a doutora Rosa vai dirigir o questionamento ao doutor Davanzo. 30 segundos. Doutora Rosa. Doutor Davanzo, o senhor que representa aqui o doutor Caio. O senhor representa um diretor que está na atual gestão da ordem. E sempre quem se candidata, doutor Davanzo, ele tem sempre como primazia melhorar aquilo que ele está fazendo. ou seja, se ele está na diretoria é porque ele entende que o que ele está fazendo precisa ser melhorado. O que o seu candidato não fez durante a gestão e entende que agora poderá fazer? Doutor Davanzo, dois minutos para a resposta. Chapa 11 é coragem. É coragem. Coragem e inovação. Então, o Caio tem como seu vício o tesoureiro. Não é só o Caio que é secretário, não, atual. também temos o nosso Ricardo Toledo, que é o atual tesoureiro. Só que tem um detalhe, eles não são convarde, não. Eles não renunciaram ao mandato, não. No mês de agosto, a doutora, se estava lá, votou a lei da transparência, projeto idealizado cuja relatoria é exatamente do Ricardo Toledo, do atual tesoureiro, para que haja transparência nas contas da OAB. Com certeza não haveria essa discussão hoje aí de controles externos com relação à nossa classe. Se tivesse esse projeto de relatoria do Ricardo Toledo junto com o Caio, que a senhora deve ter votado, com certeza não teria hoje todo esse tipo de pressão. Portanto, nós temos coragem para não renunciar, o Caio teve coragem para não renunciar, o Ricardo teve coragem também para não renunciar, diferente do que já aconteceu com o outro candidato, para permanecer na gestão e para fazer sim a dissensão desse grupo que hoje está lá exatamente em razão de que este projeto, o projeto da transparência que é tão importante que tanto clamo e desculpa, eu não acho que tem caixa preta não, eu acho um absurdo. O nosso colega aqui acabou de dizer, pelo menos foi lido no currículo dele, que ele faz parte de uma promissão da OAB. E aí ele diz que na OAB tem caixa preta, então quer dizer, é estranho, o candidato dele tem mais período junto com o atual presidente do que o Caio da chapa 11, portanto, nós não podemos ser contraditório, mas se tiver a transparência como vai ter, votando chapa 11 Caio presidente a partir do ano que vem, no primeiro mês. Doutora Rosa, um minuto para a sua réplica. Muito bem, doutor Davanzo, é verdade que foi aprovado no Conselho o projeto do portal da transparência, mas assim como também foi votado as contas que foram apresentadas pelo doutor Ricardo Toledo. Então, isso acaba sendo uma incongruência, porque ao mesmo tempo que você apresenta as contas e elas são aprovadas e você cobra o portal da transparência, parece que há aí algo que não bate. a UAB é controlada não só por órgãos internos, mas como externos também. As auditorias são feitas quase que mensalmente. Então, o senhor, como presidente de subseção, sabe disso, porque também as subseções prestam contas não só para a sessional, mas também pela sua contabilidade interna da subseção. Interna, não externa. Mas eu acho que isso também reflete nas contas da sessional. Um minuto da Vanzo para a sua tréplica. Exatamente. Olha só, estão falando, o nosso tesoureiro, que é o Ricardo Toledo, juntamente com o Caio, que são os dois, eles foram a favor do portal da transparência. Se é realmente dessa forma, por que até hoje não se colocou no ar o portal de transparência? Porque a parte deles eles fizeram. E foi exatamente a partir daí, se puder perceber o movimento político, esse projeto é de agosto e esse movimento de dissenção desse grupo que hoje forma esse grande movimento pelo Estado todo que é a onda amarela pro Caio chapa 11 começou exatamente nas vésperas que nós tivemos da nossa conferência nacional. Se a senhora se recorda disso. Exatamente logo depois de ter sido aprovado o portal de transparência e não ter sido colocado no ar. Caio e Ricardo Toledo não tem nada que se preocupar e a partir do primeiro mês de gestão o portal de transparência estará no ar. Tempo esgotado neste segundo bloco nós vamos a mais uma breve pausa nesse intervalo interativo. Carlos Carvalho vai trazer mais detalhes a respeito do pedido de afastamento que foi protocolado agora é oficial a vereadora de Santo André Eliane Santana afastada por 180 dias do seu mandato. E na sequência dois minutos aí contados no relógio voltamos com o terceiro bloco continuamos com a pergunta a resposta a interação direta entre os candidatos e claro contando e agradecendo mais uma vez a enorme audiência a repercussão mais de 700 comentários já aqui seu internauta você advogado você advogada nessas horas que antecedem o início das eleições e da votação amanhã a partir das nove nas subsessões e também na UAB São Paulo. Mais um intervalo interativo voltamos já é o repórter diário RD no debate da UAB São Paulo até já Olá internauta ligado no RDTV na tarde desta quarta-feira a Câmara de Santo André recebeu uma notificação da justiça sobre o afastamento da vereadora Eliane Santana do solidariedade do cargo de vereadora por 180 dias além de Eliane Santana foi afastada pela justiça a assessora Luciene Aparecida Ferreira de Souza também pelo mesmo período lembrando que as duas foram presas na última segunda-feira com mais dois suspeitos de formar uma quadrilha que forjava informações profissionais daqueles que pediam o benefício da aposentadoria no INSS segundo a Polícia Federal as reuniões entre as pessoas que pediam esses benefícios e as pessoas que forjavam as informações aconteciam todas as segundas-feiras na sede da Câmara de Santo André especificamente no gabinete de Eliane Santana inclusive esse foi o motivo para ter sido preso agora o legislativo andreense espera novas informações da justiça para saber quando poderá convocar o suplente nesse caso é Vavá da Churrascaria do Solidariedade ele que também aguarda a decisão para saber quando será convocado a assumir a sua cadeira na Câmara de Santo André lembrando que a Eliane Santana já está suspensa do Solidariedade desde ontem a sua filiação está suspensa e está sendo avaliada pelo Conselho de Ética do Partido inclusive com a chance de ser expulsa da legenda mais informações você tem no nosso site reportodiario.com.br O dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos são fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas na saúde na política na educação tudo da sua cidade você precisa estar muito bem informado todos os temas que interessam a você e que você precisa saber você encontra na newsletter do Repórter Diário um site de notícias que traz informações da região do ABC do Estado do Brasil e do Mundo receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br informação simplesmente ao seu alcance voltamos terceiro bloco aqui do debate com os representantes dos candidatos ao AB São Paulo eleição da seccional paulista votação amanhã a partir das nove da manhã até as cinco da tarde nas subsessões e também na seccional e neste terceiro bloco mais uma rodada da participação perguntas e respostas entre os três participantes vou sortear aqui quem inicia este terceiro bloco doutora Rosa Ramos a quem a senhora dirige a pergunta vou dirigir para o doutor Petrinho que representa a chapa 16 30 segundos doutor Petrinho o senhor como representante do doutor Sergei cobra um colega que já esteve na diretoria da ordem foi presidente de prerrogativas e que tem ostensivamente falado em caixa preta eu tenho certeza que o doutor Sergei aqui falaria de uma outra forma o senhor acha correto falar de caixa preta na UAB doutor Petrinho dois minutos para a resposta a gente precisa dar o nome aos bois o nome as coisas como efetivamente são o Davanso falou assim ah pô Petrinho participa de uma comissão Davanso uma comissão temática tem uma especialidade no direito eleitoral ali todos os advogados eleitoralistas que atuam no TRE de São Paulo fazem parte dessa comissão presidida pelo colega Silvio Salata que compõe efetivamente a chapa do Marcos da Costa isso é um pouco da urbanidade dos advogados que querem nas suas áreas específicas fazerem ali o melhor para aquela área de atuação como enfim tem um monte de advogados que atuam na área previdenciária na área trabalhista e que no período da eleição deixam as suas comissões e estão ali defendendo determinadas outras candidaturas isso é democracia isso faz parte do processo eleitoral agora o que nós reclamamos a questão da caixa preta é efetivamente os recursos para onde a OAB destina o que ela recebe é isso que nós necessitamos que se torne claro se torne transparente o custo do jornal que a OAB produz é menor do que o custo que se destina para as reformas das subsessões num processo onde tudo se tem por meio eletrônico para que o jornal do advogado ele é mais importante o jornal do advogado ou a reforma nas subsessões então é necessário sim a gente dar nome aos bons dar efetivamente o que se chama há sim uma caixa preta hoje na ordem dos advogados do Brasil nós não sabemos onde vai o destino dos nossos recursos e isso precisa mudar nós estamos num momento do Brasil de transparência de deixar as coisas as claras porque quando a gente joga luz nos recursos é possível mudança é possível ter gestão por isso há necessidade de mudança na OAB doutora Rosa um minuto agora para a sua réplica muito bem eu tenho certeza que não só essa gestão mas as gestões anteriores a do doutor Marcos da Costa do doutor Luiz Flávio Borges Lurso sempre primaram pela transparência das suas contas e isso continuará a ser feito doutor Marcos da Costa nas reuniões de conselho sempre com muita dinâmica e sempre muito aberto e disposição a colocar não só para o conselho mas para toda advocacia tudo aquilo que ocorre na sua gestão esta transparência está demonstrada nas suas atitudes mas também em todos os jornais como o senhor próprio disse o jornal serve exatamente para transparecer para a advocacia aquilo que a OAB aquilo que a gestão está efetivamente executando isto é transparência com relação às contas o próprio Ricardo Toledo que é o diretor tesoureiro deve se manifestar desta forma doutor Petrim um minuto agora para a sua tréplica bom nós temos uma diferença consensual do que a transparência transparência para nós é dizer assim olha nós arrecadamos tanto está indo tanto para cá tanto para lá estamos custeando qual é a prioridade isso é necessário necessário que se tenha participação de todas as forças políticas que disputam a ordem dentro do conselho nós vivemos uma profissão que é necessário contraditório então é necessário sim que se tenha dentro do próprio conselho da OAB o contraditório nós precisamos mudar o Brasil mudou a necessidade da nossa ordem mudar para quê? para atender o advogado na ponta aqui a conversa é sempre olha o tesoureiro aprovou o conselho aprovou isso não chega na ponta isso não muda a realidade do dia a dia do nosso advogado repito os nossos advogados estão tendo as suas prerrogativas violadas estão tomando geral para entrar no fórum isso precisa mudar não podemos ter o desrespeito que se tem com a nossa advocacia vamos mudar vamos romper a caixa preta da OAB doutora Rosa agora a senhora dirige a pergunta ao doutor Davanzo 30 segundos doutor Davanzo o senhor que representa aqui o doutor Caio que está na diretoria como o senhor entende que ele sendo do interior com pouca vivência aqui na capital pode executar as propostas que ele apresenta doutor Davanzo dois minutos para sua resposta Caio Chapa11 não tem pouco tempo de capital não ele presidiu a comissão de assistência judiciária do estado de São Paulo depois de fazer um brilhante trabalho lá no interior na sua cidade de Bauru e está hoje na segunda gestão aqui em São Paulo como secretário-geral por isso que ele na verdade o Caio ele não é situação nem oposição ele é a preparação ele é a solução por quê? porque chega de nós valorizarmos só a capital aliás o ABCDMR só na minha cidade hoje atualmente só tem um conselheiro na gestão de Caio presidente Chapa11 terão três conselheiros a minha cidade e eu na presidência da Caspi portanto na gestão de Caio Chapa11 nós teremos preocupação não só com o interior mas com o litoral com a grande São Paulo inclusive na capital aonde ele está aparelhado com vários profissionais de ponta o seu vice-presidente Ricardo Toledo que é aqui da capital nós temos o presidente Freire que era presidente do tribunal de ética até recentemente nós temos Luiz Flávio Gomes apoiando a nossa composição de Chapa nós temos vários diretores várias personalidades o nosso querido Alexandre Roro na comissão de direito eleitoral então nós temos vários a própria Raquel Preto que é a nossa tesoureira da Chapa aqui também da capital então será uma gestão plural com análise num todo e não só na capital como infelizmente ocorre hoje e tem ocorrido no passado esquecendo das outras regiões doutora Rosa um minuto para a sua réplica a gestão de Marcos da Costa nunca regionalizou o estado na sua gestão ele não fez essa divisão entre litoral interior capital todas as subseções do estado de São Paulo receberam o mesmo tratamento todas receberam recursos todos receberam atenção todos receberam a visita de toda a diretoria da mesma forma como está ocorrendo agora na campanha doutor Marcos da Costa sempre privilegiou a todos aqueles que o representavam nas subseções portanto dizer que agora o projeto da chapa 12 pelo direito de sermos mais não está privilegiando subseções isso é uma inverdade porque assim como fez faz e continuará fazendo Marcos da Costa por todo o estado de São Paulo doutor avanza um minuto agora para sua tréplica é muito simples advogado e advogada que nos assiste basta entrar lá consulta das chapas e vai ver que na chapa 11 cai o presidente é a chapa que está melhor distribuída nós temos representantes em todo o estado de São Paulo não é justo que certas regiões sejam esquecidas muito pelo contrário pode analisar entra lá entra lá na relação das chapas e veja os inscritos no nosso conselho sabe como é que nós fizemos para analisar nós temos aqui na nossa região do ABC DMR vinte e poucos mil advogados e até então nós tínhamos poucos representantes na chapa do Caio chapa 11 nós teremos oito conselheiros bem como eu na presidência da Casper nós teremos o doutor o doutor Roberto Gonçalves aqui a Mari Clare nós vamos ter também o cabelo nós vamos ter o Rubens a Irma o Odilon a Rosângela mais uma rodada de perguntas vamos sortear aqui quem vai fazer o questionamento doutor Luiz Davanzo a quem o senhor dirige a pergunta eu dirijo a pergunta para o Petrinho eu gostaria de saber do Petrinho porque queira ou não queira está bem o grupo chapa 11 coragem olha o nome é coragem porque tem que ter coragem porque falar é fácil discurso é fácil tem que ter coragem chapa 11 coragem e determinação está tendo coragem de ser dissidente da atual gestão estando lá na atual gestão gostaria de saber por que o seu candidato que foi candidato na gestão anterior na eleição anterior não fez oposição nesses últimos três anos doutor Petrinho dois minutos para a resposta é isso gosto de chamar as coisas pelos nomes que elas são efetivamente nós tivemos aqui e temos uma caixa preta da UAB em São Paulo e dizer que tenho coragem de permanecer onde estou sendo oposição desculpa o nome isso que a gente ouviu no fórum é não quis largar o osso é isso que se chama já que a oposição saia tenha essa coragem saia faça oposição de verdade foi o que o Sergei fez o Sergei foi candidato em 2015 fez a sua disputa hoje ele é a junção não só do Sergei mas do João Biaso e do Anis Kifuri também que disputaram a eleição anterior e que hoje se somam a esta eleição a esta candidatura do Sergei uma candidatura para mudar esta é a coragem falar que tem coragem mas fica lá fica com as benesses fica ali na instituição estrutura fica na caixa preta desculpa isso não é coragem o nome disso é não largou o osso quer continuar ali na estrutura da OAB hoje lamentavelmente tem censura prévia para mandar e-mail para a gente se comunicar com a advocacia lamentavelmente nós não podemos fazer link patrocinado nas campanhas eleitorais nas campanhas eleitorais aqui da OAB é lamentável hoje como se tem tratado como a ordem tem tratado o dia a dia dos advogados e das advogadas aqui o discurso você que está assistindo está vendo é quadrado é empastelado é formato para quem para uma uma gestão hoje burocrática precisamos fazer com que a advocacia fique forte esta é a nossa necessidade é o dia a dia do advogado que está tendo seu problema no INSS e que não está sendo a sua defesa devida doutor Davanzo um minuto para a sua réplica não respondeu a pergunta ele não respondeu porque o candidato dele não fez oposição nos últimos três anos e foi a última chapa sem escrita eu gostaria de saber porque todo esse período ele não fez não fez porque não teve coragem de fazer oposição não fez porque outrora renunciou porque não teve coragem de enfrentar o mandato que tinha eleito tinha sido eleito com as adversidades você lidar com os confrontos isso faz parte quer dizer não teve coragem para ter o mandato renunciou não teve coragem para poder fazer oposição durante três anos vai ter coragem para tocar gestão não coragem mesmo é chapa 11 cai o presidente porque vai cuidar do mercado de trabalho para os novos advogados vai fazer a defesa da advocacia como um todo porque nós precisamos defender o mercado de trabalho com coragem e inovação cai o chapa 11 doutor Petrin um minuto para a tréplica é isso a coragem tem tanta coragem mas continua lá continua nas benesses continua se beneficiando do dia a dia da OAB enfim faz parte do que aí está precisamos mudar efetivamente o Sergei e aí desse o nome que se quiser mas o Sergei ao discordar do que aí está saiu óbvio e quem sai sai para construir um novo grupo construir uma nova alternativa não fica lá já que está insatisfeito já que é contra porque não saiu por quê? porque quis permanecer e ser o candidato deste grupo desse grupo que permanece por muitos anos dominando a OAB ao perder a disputa interna é que aí se rebela olha com todo respeito o que nós temos aqui é mais do mesmo é uma disputa de vaidades nós precisamos efetivamente mudar a OAB para que ela atenda o dia a dia do advogado e da advogada doutor avanza agora mais uma rodada de pergunta o senhor dirige o questionamento a doutora Rosa 30 segundos nós não somos políticos na OAB nós somos advogado esportista que determinado momento foi convidado para participar de política da OAB da política de classe eu gostaria de saber da conselheira Rosa Ramos aqui qual que é o projeto do candidato dela com relação a caixa de assistência dos advogados de São Paulo doutora Rosa dois minutos para a sua resposta obrigada doutor Davo Anzo olha primeiro dizer que a caixa de advogados da OAB tem como candidato o doutor Fábio Romeu Canton Filho que já foi presidente da caixa de assistência como o senhor já teve oportunidade inclusive na sua gestão de estar com ele à frente da caixa de assistência o projeto do doutor Fábio Romeu Canton Filho é de aprimoramento a caixa de assistência dos advogados presta um relevantíssimo serviço à advocacia eu posso testemunhar isso porque já utilizei e utilizo serviços que são de altíssima qualidade todos os lugares onde o senhor buscar os serviços da CAASP o senhor será bem atendido recentemente fiz os exames oftalmológicos com médicos de altíssima qualidade horário marcado e cumprido médicos totalmente equipados e que fazem um serviço de excelência assim como a livraria assim como as farmácias todas elas equipadas com preços justos menores que o mercado para toda a advocacia ainda a senhora tem 35 segundos eu posso passar já perfeito doutor Davanzo um minuto na nossa gestão cai o chapa 11 à frente da presidência da CAASP nós vamos cuidar do plano de saúde diferente da forma que está sendo cuidado pode ter certeza que haverá redução e a nossa chapa é coragem e inovação e nós vamos inovar nós vamos cuidar da saúde do advogado não só na parte corretiva mas em especial na parte preventiva através da incentivo da prática de esporte da cultura do lazer nós teremos farmácias que vão ficar abertas não só nesse período em que a OAB está fechada nós vamos ter convênio que as pessoas vão poder comprar nas farmácias durante o dia todo final de semana à noite de madrugada está precisando de remédio como é que vai fazer portanto eu saúdo a nossa chapa 3 Lídia Presidente lá em São Bernardo e Davanzo Presidente na CAASP na chapa 11 Caio Presidente doutora Rosa um minuto esse trabalho doutor Davanzo ele já é desenvolvido pela CAASP já é possível adquirir por exemplo medicamentos em farmácias que são conveniadas com a CAASP e fornecem os mesmos descontos das farmácias da CAASP exatamente para possibilitar aos advogados e advogadas adquirirem medicamentos em qualquer horário do dia e falando da saúde preventiva como o senhor quis tocar isso também já é feito pela CAASP isso não será novidade porque os projetos em relação às campanhas de prevenção são totalmente desenvolvidos como por exemplo agora a campanha do câncer de próstata tivemos recentemente também a campanha de saúde da mulher todos os exames preventivos efetuados devidamente para valorizar a mulher e prevenir as doenças que as afligem bom última rodada de pergunta deste bloco agora naturalmente doutor Leandro Pedrinho aqui o senhor faz o questionamento Davanzo 30 segundos Davanzo quando nós discutimos aqui no primeiro bloco sobre prerrogativas você usou como figura de linguagem que ter a procuradora de prerrogativas é a mesma coisa que fazer amor pago ou seja vamos aqui dar nome aos bois é lidar com prostitutas veja só você então defende o modelo atual de prerrogativas que nós estamos vendo hoje no dia a dia dos advogados essa luta de prerrogativas que você defende doutor Davanzo dois minutos para sua resposta sobre prerrogativas eu tenho propriedade para falar mesmo porque eu estou sou membro da OAB de São Paulo como colaborador voluntário sem receber nada já viajei para vários estados defendendo colegas como no Ceará como no Mato Grosso e nunca apresentei o ticket do avião a despesa de hotel nunca porque é trabalho voluntário o que eu quis dizer é o seguinte nada melhor do que você ter alguém que faz algo por amor e por que nós somos dotados os advogados por que nós formamos comissões lá com o Ricardo Toledo com o Antônio Carlos Cristiano aqui com o Rubens Rocha Pires com o Sarcedo por que nós formamos um time de elite com relação a prerrogativas porque nós sabemos o que é ser aviltado é lógico que a questão de prerrogativas muitas reclamações por exemplo a procuradoria vai resolver esse negócio com relação a fila no INSS desculpa uma coisa não tem nada a ver com a outra vige o princípio da formalidade uma vez o advogado o advogado apresentando a reclamação com certeza a comissão de prerrogativas vai agir e vai tomar providências o que acontece que muitas vezes a pessoa que tem o seu exercício profissional cerceado ela não reclama porque se reclamar pode ter certeza que vai ter providências e em especial na nossa gestão de Caio Chapa 11 em razão do time que foi montado de especialistas com relação a comissão de prerrogativas nada melhor do que se fazer como doação nada melhor do que se fazer por amor e quem está adotado e quem está preparado para isso aquele que já sofreu na pele porque se for um procurador ele fica calejado ele fica no piloto automático ele vai ficar no ar condicionado e a advocacia com coragem não é uma advocacia de ar condicionado não é uma advocacia de gabinete é uma advocacia de enfrentamento e enfrentamento é com Caio Chapa 11 doutor Petrin um minuto para sua réplica precisamos ter coragem mas precisamos também ter tranquilidade para pensar e para organizar melhor a nossa vida do advogado e da advogada partindo da resposta anterior meu caro amigo minha cara amiga de Santo André ninguém aqui nunca reclamou de nada né porque não se teve uma única uma única defesa de prerrogativos aqui não não teve sim uma colega do Rio de Janeiro porque tomou as redes sociais porque ficou conhecida teve um desagravo aqui na porta da OAB é isso lamentavelmente temos aqui uma prerrogativa de Facebook uma prerrogativa de live na internet não tem no dia a dia do advogado a prerrogativa a procuradoria de prerrogativa é ter sim uma atuação séria uma atuação firme e eu sou remunerado pelos meus clientes e faço isso com muito amor tenho certeza que os procuradores o farão também na defesa da nossa categoria doutor Davanzo um minuto para a tréplica fui convidado para participar eu não sou oportunista muitas pessoas falam Davanzo vai ser bom para você eu na verdade eu nunca divulguei um cliente porque o que acontece a gente defende e defendendo a gente preserva a necessidade de preservar aquela pessoa que está sendo defendida eu fui chamado para esse evento aqui mas eu não aceitei eu não vim muito pelo contrário locais públicos eu externei o meu inconformismo de aproveitar um caso ocorrido no Rio de Janeiro que praticidade que vai ter isso que do ponto de vista prático então não só por observação e não só por mídia vai clamar a nossa gestão mas sim por efetiva participação e participação real com relação as questões relacionadas a prerrogativas chapa 11 cai o presidente doutor Petrim 30 segundos para o questionamento nova rodada a pergunta dirigida a doutora rosa ramos doutora rosa a jovem advocacia hoje quando a gente fala de jovem advocacia não é aquele que tem 25 anos de idade por vezes o jovem advogado tem se formado com 40 50 60 anos hoje ele enfim não tem nenhum suporte da ordem dos advogados as nossas cerimônias de entrega de carteiras são cerimônias para facebook para se ter uma foto se fazer uma live e o jovem advogado dali pra frente não tem mais nada qual é a ideia do marcos da costa com relação ao jovem advogado doutora rosa dois minutos para a resposta olha o jovem advogado hoje na UAB tem as portas abertas com inúmeros cursos proporcionados não só pelo departamento de culturas muito bem presidido lá pelo doutor Humberto Durso mas também pelas escolas superior de advocacia o jovem advogado hoje assim que recebe a sua carteira é recepcionado de tal forma que se ele quiser ele tem diariamente aliás diuturnamente porque existem palestras e cursos não só durante o dia mas como também à noite o nosso departamento de cultura especialmente na Praça da Sé e inúmeras outras subseções eu falo como exemplo aqui a nossa subseção de Santo André cursos quase que todos os dias o jovem advogado que quer de fato aprimorar o seu conhecimento e recepcionar esses cursos para a sua carreira pode fazê-lo gratuitamente isso significa que a jovem advogacia ela tem sim aqui uma base para se aprimorar e para escolher o seu nicho de trabalho muitas vezes também para aperfeiçoar o seu estágio de forma que esta é uma inverdade colocar que a jovem advogacia simplesmente recebe a sua carteira para aparecer no Facebook me parece um argumento eleitoreiro do qual nós não compactuamos porque não é assim que Marcos da Costa chapa 12 pelo direito de sermos mais age não só na gestão passada como na sua proposta futura doutor Petrin um minuto para a sua réplica bom aí o jovem advogado que se formou tem condição de olhar se efetivamente nós temos hoje ele sendo atendido pela OAB na prática isso não se dá há necessidade hoje de um melhor acolhimento a esse jovem advogado o jovem advogado precisa ter cursos práticos cursos rápidos orientação no seu dia a dia com questões simples do dia a dia como formalizar um escritório como organizar uma planilha como montar o seu negócio precisamos mudar o jeito que está não atende hoje ao jovem advogado não atende hoje a advocacia como um todo renovação renovação é fundamental renovação oxigena as instituições ela é fundamental chega não dá terceiro mandato não é possível vamos mudar vamos mexer na ordem dos advogados do Brasil vamos renová-la sergê cobra 16 amanhã doutora Rosa um minuto para a sua réplica se a comissão do jovem advogado não exercitasse essa sua função de acolhimento aos advogados nós não teríamos recentemente um evento que foi efetuado para não só aprimoramento desses jovens advogados como também daqueles que queriam ir lá assistir e aprimorar o seu conhecimento de mais de dois mil jovens advogados a comissão da jovem advocacia assim como as subsessões e o departamento de cultura atende a jovem advocacia com cursos palestras eventos onde eles podem adquirir conhecimento e ter a sua disposição os advogados e advogadas com mais experiência para o seu acolhimento portanto a jovem advocacia é totalmente acolhida e tem espaço para o seu aprimoramento dentro da OAB e Marcos da Costa continuará fazendo isso encerramos assim o terceiro bloco um breve intervalo mais informações interativas Carlos Carvalho trazendo detalhes informações prestação de serviços na área da saúde e na volta dois minutos aí pode marcar no seu relógio mais uma vez agradecendo a sua participação o último momento nesta noite a poucas horas do início da votação amanhã os representantes dos candidatos ao AB São Paulo integrantes da chapa protagonistas nomes do ABC vão ter o último contato a última oportunidade de dizer porque você advogado ou advogada deve votar amanhã em A, B ou C ou seja a última chance de persuadi-lo você que nos acompanha nesse momento dois minutos voltamos já é o repórter diário na cobertura das eleições da OAB 2018 No início da noite desta quarta-feira nós fizemos um RDTV junto com a Elaine Matsuda que é infectologista aqui da Prefeitura de Santo André que faz parte das pesquisas dos pesquisadores grupo de pesquisadores que tentam detectar as doenças sexualmente transmissíveis aqui na região nós falamos muito sobre o HIV sobre a AIDS no próximo dia primeiro de dezembro se comemora o dia mundial de combate à AIDS e ela esclareceu vários pontos sobre a questão de pegar a doença como são os riscos para pegar a doença também falou sobre o tratamento e os dados que Santo André tem em confronto com os dados que tem o Ministério da Saúde foi uma entrevista muito interessante a gente falou também sobre o preconceito que existe ainda em relação ao HIV principalmente em relação aos homossexuais infelizmente ainda existem muitos casos de pessoas que consideram que tem um preconceito contra os homossexuais tem a homofobia e ela falou muito também sobre o assunto uma entrevista de cerca de 40 minutos muito esclarecedora que já está disponível no facebook.com barra repórter diário e mais tarde estará disponível no youtube.com barra repórter diário então curta nossa página no face se inscreva no nosso canal no youtube compartilhe a informação que é muito importante a gente sabe que o combate às doenças sexualmente transmissíveis é feita principalmente através da informação quanto mais informação você tiver mais você vai conseguir se prevenir e lógico todos os detalhes estarão na nossa versão impressa na próxima sexta-feira além do nosso site repórterdiário.com.br o dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos são fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas na saúde na política na educação tudo da sua cidade você precisa estar muito bem informado todos os temas que interessam a você e que você precisa saber você encontra na newsletter do repórter diário um site de notícias que traz informações da região do ABC do estado do Brasil e do mundo receba gratuitamente todos os dias a newsletter do repórter diário cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br informação simplesmente ao seu alcance o dia a dia de um minuto legal pessoal último bloco quarto bloco aqui nesse debate com os representantes das candidaturas na seccional paulista da ordem dos advogados do Brasil lembrando você advogado advogada eleição amanhã votação a partir das nove da manhã até as cinco da tarde escolhendo o presidente das subsessões escolhendo o presidente também da OAB São Paulo a seccional paulista e antes aqui das considerações finais dois minutos para cada um dos representantes nós vamos aqui passar até como forma de prestação de serviços informações breve aqui do currículo dos candidatos que os representantes estão aqui defendendo nesta noite iniciando aqui da mesma forma seguindo a ordem do primeiro bloco Sergei Cobra advogado criminalista sócio do escritório Zulaê Cobra Ribeiro sociedade de advogados desde 1997 foi diretor secretário-geral da CAASP conselheiro da ordem dos advogados do Brasil membro efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo presidiu comissão de direitos e prerrogativas da OAP corregedor do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem da OAP São Paulo membro da comissão de inscrição do quinto constitucional também da OAP Sessão São Paulo membro fundador do Instituto de Defesa do Direito de Defesa vice-presidente regional São Paulo da Associação dos Advogados e Advogadas Criminalistas também temos aqui seguindo a mesma ordem doutor Marcos da Costa atual presidente da OAP São Paulo está no segundo mandato é candidato à reeleição formado em 1986 pela FMU tem especialização em Direito Empresarial pela Universidade de Mackenzie e por fim doutor Caio Augusto advogado na cidade de Bauru militante desde 1997 na subsessão de Bauru uma das maiores do estado doutor Caio Augusto foi de integrante da comissão do jovem advogado a presidente dela de presidente da comissão de direitos e prerrogativas a vice-presidente e a presidente da subsessão por duas gestões na OAP seccional de São Paulo de professor da escola superior da advocacia a coordenador de uma das regiões do estado de presidente da comissão estadual de assistência judiciária a secretário-geral da OAP São Paulo nas duas últimas eleições e professor universitário e mestre em direito constitucional então aqui repetindo até os números da chapa doutor Marcos da Costa chapa 12 doutor Caio Augusto chapa 11 e o doutor Sergei Cobra chapa 16 agora a ordem inversa pelo sorteio agora ao contrário doutor Davanzo que representa aqui o doutor Caio Augusto terá dois minutos para as considerações finais reforçando o seu último contato com advogado advogada e mais uma vez agradecendo a gentileza dois minutos falando do jovem advogado é importante consulta quem é Leandro Nava que está na chapa da Caspi conosco pergunta e consulta quem é Everton Zadikian lideranças da advocacia jovem que estão com Caio Chapa 11 e Caio Chapa 11 não está sozinho tem todo o estado tem todo o litoral tem boa parte da capital com ele e aqui no Grande ABC amanhã daqui a pouco você tem um dia para votar ou três anos ou mais para reclamar faça a opção de fazer uma boa votação em Santo André nós somos quem? nós somos Antônio Carlos Cristiano Chapa 1 três conselheiros aqui Mery Clare Marcos Cabelo e o atual presidente Roberto Gonçalves em São Caetano nós somos Daniel Ferreira Chapa 1 que temos a nossa querida Rose Monitor grande liderança da advocacia do seu marido Ulisses Volitor em São Bernardo do Campo Chapa 3 Lídia Presidente Bertanha Vince Elias Elayne a professora Mariucci grande Chapa 3 em São Bernardo do Campo em Ribeirão Pires vote Chapa Chapa 2 com Ezequiel em Ribeirão Pires todos esses que apoiam a nossa Chapa 11 em São Bernardo nós temos três conselheiros nós temos a professora Irma nós temos o doutor Rubens Rocha Pires das interrogativas nós temos também o Odilon de Oliveira Júnior e em Diadema nós temos a nossa conselheira Rosângela Aparecida da Silva portanto não perca a oportunidade de pela primeira vez na história nós temos um representante do ABCDMR na diretoria nós já fizemos muito por São Bernardo faremos ainda muito por São Paulo caso tenhamos a tua confiança amanhã teclando na tecla digital na urna eletrônica 11 Caio presidente da OAB de São Paulo bem como Davanzo presidente da Casp Caio Chapa 11 amanhã muito obrigado pela atenção Deus abençoe a todos obrigado doutor Davanzo seguindo a ordem agora doutora Rosa Ramos que representa nesta noite doutor Marcos da Costa também terá oportunidade dois minutos para fazer o último contato pedindo o voto do advogado advogada aliás agradecendo também mais uma vez a presença da senhora dois minutos caros advogados advogadas queridos colegas amanhã dia de votação doutor Marcos da Costa ele não tem propostas inexequíveis ele está na gestão da ordem por dois mandatos sim mas porque ele foi credenciado por todos os serviços prestados à advocacia bandeirante Marcos da Costa ele tem competência por isso está lá e por isso este grupo o escolheu para continuar não é um projeto pessoal seu é um projeto de propostas que serão executadas implementadas aquelas que estão em vigor serão aprimoradas serão melhoradas e você não se deixe enganar por promessas eleitoreiras aqui na região nós temos vários conselheiros que foram escolhidos para continuar também com Marcos da Costa chapa 12 pelo direito de sermos mais aqui em Santo André doutor Andréa Tartucci juntamente comigo Rosa Ramos conselheira doutor Marcio Camaruzano e a doutora Angela Maria Gaia atual vice-presidente da nossa subseção na região estamos com o apoio de Joselito de Paula em Mauá Ricardo Aburriski em Ribeirão Pires em São Bernardo Luiz em Diadema Fernando Duque em São Caetano do Sul João Paulo Borges e também em São Bernardo temos o conselheiro Leandro Pitino queremos que você acredite na continuidade dos nossos serviços com Marcos da Costa porque ele representa sim competência ele representa aquele que vai continuar fazendo o que sempre fez para toda a advocacia do Estado de São Paulo Obrigado doutora Rosa encerrando agora a participação com o doutor Petrin que nesta noite representa o doutor Sérgio J. Cobra também no seu último contato esse último pedido de voto a você advogado a você advogada doutor Petrin a quem a gente também agradece mais uma vez dois minutos para as considerações Agradeço a oportunidade agradeço aos colegas aqui pelo nível do debate e você advogado é advogada faça uma reflexão se hoje a OAB tem alguma finalidade na sua vida profissional se ela te atende se ela está hoje de uma forma bacana para o seu dia a dia fique com um dos dois colegas aqui é mais do mesmo eu até diria que 50 tons de durso são do mesmo grupo vieram da mesma origem agora se hoje a ordem não te satisfaz se hoje você quer mais do que a OAB ou lhe oferece vamos mudar chapa 16 com o Sérgio J. Cobra chegou a hora da mudança chegou a hora de renovarmos a OAB chegou a hora de fazermos uma OAB para você chapa 16 OAB para você e quem está conosco nesta mudança na onda azul na onda azul da mudança em São Caetano chapa 1 perdão em São Caetano chapa 3 em São Bernardo chapa 1 e aqui em Santo André Miriam Basotti chapa 3 é a onda azul é a onda da mudança vamos renovar chega chega dos mesmos vamos abrir a caixa preta da OAB não faz sentido o custo que gera a ordem dos advogados mas elas não devolvem absolutamente nada para a gente a não ser um boleto no início do ano a não ser um jornal que custa mais caro do que as reformas nas nossas subsessões chegou a hora da mudança vamos aproveitar essa onda do Brasil onda de mudança de transparência e aplicar isso no dia a dia da nossa OAB abrir a caixa preta da ordem fazer as mudanças que nós tanto necessitamos para que as nossas prerrogativas passem a ser respeitadas para que a ordem faça com que o advogado tenha força no mercado de trabalho e passe a não mais tomar geral quando for entrar nos fóruns do Estado de São Paulo obrigado pela participação dos três representantes aqui debate de altíssimo nível é isso que a gente prega para você internauta período de democracia aliás viva a democracia tem que ter o confronto a rivalidade mas na ideia na ideologia amanhã independentemente do resultado todo mundo continuará advogado e o que a gente mais torce seja você advogado você advogado e nós enquanto sociedade civil quem precisa do dia a dia dos préstimos dos serviços da OAB é uma OAB cada vez mais forte tanto nas subsessões quanto na seccional paulista aliás quero lembrar você agradecendo aqui os inúmeros internautas chegamos aqui a mil comentários nessa noite obrigado a vocês que estão interagindo conosco nós vamos assim que acabar essa discussão a nossa audiência rotativa só atualizar a IF5 no seu computador atualiza o seu celular você pode ter o debate aqui na íntegra no Facebook pega o link compartilha nos grupos do WhatsApp você que porventura não acompanhou os debates com os candidatos nas subsessões Santo André São Bernardo São Caetano só pesquisar aqui na timeline do Repórter Diário no Facebook também pode pegar o link compartilhar aliás todos os candidatos estou vendo aqui participando nos comentários obrigado mais uma vez ou você que prefere o YouTube também tem à disposição no YouTube os debates aqui feitos repito Santo André São Bernardo São Caetano e também o debate desta noite com os representantes que estão aí na chapa linha de frente dos candidatos ao AB São Paulo amanhã o Repórter Diário vai fazer uma cobertura intensa também aqui das subsessões no ABC também vamos fazer a cobertura na OAB São Paulo até pelo fato da votação na seccional ser na urna eletrônica a expectativa é que o resultado saia primeiro da OAB São Paulo e depois das subsessões mas você pode acompanhar aqui no Facebook no Repórter Diário no nosso site que você vai ver o acompanhamento deixa eu retificar aqui eu fiz a subsessão sai antes a subsessão sai antes? é porque tem que apurar todo o estado então perfeito então ó subsessões sai antes estão melhor para facilitar o nosso deslocamento obrigado pela informação da Vans doutora Rosa doutor Petrin então você pode pesquisar amanhã no site do Repórter Diário no site também da OAB obviamente e aqui nas nossas redes sociais interagindo buscando a presença nas subsessões da OAB São Paulo para trazer informação em tempo real como nós habitualmente fazemos e claro também dividir todo este apoio e infraestrutura com toda a equipe do Repórter Diário Carlos Carvalho sempre aqui presente ajudando em on e off a Amanda Lemos a Julia Micali o Ayrton a Socorro a Flori o Pedro o Jorge Garcia em especial nosso agradecimento você que está aí no outro lado na telinha e na telona obrigado pessoal vamos seguir acompanhando o dia a dia do ABC é o Repórter Diário na cobertura das eleições da OAB amanhã votação partidas 9 encerramento às 5 da tarde aí a partir das 5 a marcha da apuração e o Repórter Diário vai estar acompanhando viva a democracia viva você advogado viva você advogada boa sorte bom voto voto consciente amanhã boa noite uma cidade reserva muitos acontecimentos são fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas na saúde na política na educação tudo da sua cidade você precisa estar muito bem informado todos os temas que interessam a você e que você precisa saber você encontra na newsletter do Repórter Diário um site de notícias que traz informações da região do ABC do Estado do Brasil e do mundo receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário cadastre seu e-mail no site www.